Essas duas mãos assim juntos, aplaudem o Senhor Jesus Então meus amados, vou pulando aqui umas coisas, né? E a gente vai logo para essa primeira parábola que ele fala Qual de vocês, que é você em ovelhas e uma se perde, você larga as 99 e vai? Na nossa cabeça, a gente entende que é um pastor que tem 100 membros nessa igreja E que uma se perde e vai atrás e traz Está errado você pensar assim, mas não pode esquecer o contexto O contexto era de pecadores e de religiosos perfeitos E a gente vai entender isso Ela diz